Sim, o Majungasauro era canibal. Vou te comer. Que deselegante. A gente sabe que esse predador de Madagascar de milhões de anos atrás era canibal porque esses ossos foram encontrados com marcas de dente que corresponde à boca, sabe do quê? Não sei. De outro Majungasauro. Ah, agora eu entendi. E não são poucos não, são numerosos ossos que tinham essas mordidas. O maluco é brabo. Então não temos dúvidas de que o Majungasauro era canibal. Não é muito legal isso, mas é a realidade. Agora, sabia que outros dinossauros carívoros podem ter recorrido ao canibalismo de vez em quando? O quê? Mas esse é assunto para outro vídeo. Se inscreva para aprender e se divertir com os dinossauros do mesmo só que eu sou adorado.